A Mufol e Tio Belia A Gaita do Coração Desse canal do Youtube E se você ainda não se inscreveu no meu canal Não se esqueça de procurar aqui em algum lugar Vai ter pra você se inscrever no meu canal E também pra você clicar naquele sininho das notificações Hoje eu vou falar sobre a questão do repertório Algumas pessoas começam a aprender a tocar acordeon Ou qualquer outro instrumento E as vezes não tem noção De como vai criar um repertório Se você escolher as músicas que você gosta apenas Ou como é que isso vai funcionar Existem algumas variáveis que você tem que analisar Antes de criar esse repertório Primeiro de tudo O que acontece quando a pessoa começa a aprender a tocar um instrumento musical Vai querer tocar as músicas que você gosta Naturalmente A pessoa que está executando gosta de tocar algumas músicas Mas nem sempre é assim Quando você está apresentando Aquilo que você está tocando Pra um público específico Então a primeira coisa é você escolher Você escolher cada música de acordo com aquele público que você está tocando Seja num aniversário Seja em uma festa de algum outro estilo Enfim A escolha eu geralmente faço Como na região sul do Brasil Faço geralmente de acordo com a idade De acordo com a idade Claro que existe um tempo pra você conseguir Ter esse discernimento de como você vai escolher cada tipo de música Mas geralmente isso acontece de acordo com mais ou menos a idade Do músico que gravou Não necessariamente a idade Mas enfim A época que aquela música tocou muito Por exemplo Aqui na região sul Se eu estou num público em que a idade deles é de 20 a 30 anos A tendência é que eu tenho que tocar músicas mais recentes Que fizeram sucesso Dentre os últimos 10 anos pelo menos Certo? Então claro que tem músicas que fazem sucesso Desde muitos anos atrás Mas que dentro desses 10 anos Se elas fizeram sucesso A tendência é que essas pessoas vão se agradar mais Vão participar mais Vão interagir melhor com aquele momento Que você vai estar tocando Segunda coisa que eu gosto de lembrar É que cada vez que você for tocar A primeira coisa que você tem que lembrar Para as pessoas E que não é só uma apresentação A não ser que o evento seja uma apresentação específica Mas se é um repertório para você Que você tenha a possibilidade de interagir com o público Que você tenha a possibilidade De malhabilizar o teu repertório De acordo com o que o público está querendo ouvir Daí a tendência realmente é que você Encontre algum aspecto ali dentro desse momento Que você possa contribuir com as pessoas Perguntando qual música você desejaria E aí você vai pensar Tá, mas eu sei tocar tantas músicas Então seja bem claro Eu toco, geralmente eu toco músicas Do estilo tal Músicas do artista tal Algumas eu sei Outras eu sei de fulano Você sendo claro As pessoas não vão ter aquele problema De, digamos que Fulano disse que tocava tudo que era música Aí pediu umas 3, 4 músicas que eu não sabia Por azar, eu não sabia aquelas Porque você não canalizou o pensamento dela para isso Então a primeira coisa que eu faço Quando eu vou tocar em algum lugar Eu digo o seguinte Falo com o público Me cumprimento, no caso cumprimento As pessoas que estão presentes E digo que nós temos um repertório a ser seguido Mas que sempre é bom Uma indicação Se você tiver uma indicação E eu sempre falo a seguinte frase Depois Se a gente souber Naturalmente a gente vai cantar Se a gente conhecer Pelo menos uma parte sai Eu digo bem desse jeito Porque fica bem claro As pessoas não criam uma expectativa muito grande E muitas vezes acontece Que às vezes Eu tenho na cabeça uma parte da música Quando você está tocando Às vezes ela sai quase inteira Ou sai inteira Então as pessoas ficam mais surpreendidas ainda Isso é uma coisa que acontece muito Quando a gente vai tocar em eventos Que são informais principalmente A pessoa diz Toca tal música Eu gosto muito dessa música Mas cara Eu conheço ela Mas nunca tirei Nunca toquei essa música E aí a pessoa Não, mas vamos tentar As pessoas querem que tu cante pelo menos uma parte Então vamos fazer o seguinte Deixa eu pensar Aí tu tenta lembrar de uma parte Que tu lembrou melhor E começa dali por diante Não tem problema Começa dali por diante E no decorrer desse processo Ou você vai encerrar a música Na parte que você esqueceu Que você não lembra mais Ou você vai continuar De acordo com as suas lembranças Isso acontece muito E geralmente gera Uma satisfação maior ainda Porque a pessoa tinha expectativa menor E você superou as expectativas dela É o inverso de você dizer Que você vai tocar Músicas de fulano De ciclano Ou músicas próprias Mesmo de chegar lá Você faz algo Que não supera as expectativas Então eu acredito Que a grande chave Para você escolher um repertório De qualidade Para aquele público específico Primeiro de tudo Você vai ter Um passo a passo No caso Para escolher isso De acordo com a idade A primeira coisa seria a idade A segunda questão Seria a interação com o público Primeiro a idade Segunda interação Se há possibilidade de fazer isso E a terceira questão Seria você alinhar Aquele repertório Que você já programou antes Porque daqui a pouco Você já conhecia O público Que você vai tocar Então você já programou Esse repertório Todo ele antes Já sabendo Das suas elevações E dos graus De energia Mais tranquila No caso Aquelas músicas mais calmas Você já conhecia Aquele público Então você vai alinhar De acordo com o momento Você vai ter então A questão da idade A questão Dos gostos da pessoa Por isso que tem que ter interação E a questão Do alinhamento Do percurso Nenhuma estratégia Sobrevive ao campo De batalha Nenhum repertório Vai ser seguido 100% Daquele jeito Isso de acordo Com esse nosso Acordionismo Autêntico Certo? Eu estou puxando Essa questão Da autenticidade De você também Gerar uma Boa empatia Com seu público Certo? Então Esse era o vídeo de hoje Se você gostou Clique em gostei Não esquece de colocar O teu comentário Abaixo desse vídeo Para que no próximo vídeo A gente tenha uma ideia Uma sugestão Para ser gravado Novos vídeos Por enquanto era isso Eu te vejo No próximo Tchau